Nossa atividade de português de hoje vai falar sobre polissemia. Nós vemos bem aqui, olha, o que significa polissemia, o que é polissemia. Apesar de parecer um nome novo, mas nós usamos a polissemia no dia a dia. E vocês vão entender aqui nessa atividade. Veja aqui, de acordo com a situação em que é usada, uma mesma palavra pode ter sentidos diferentes. Assim, polissemia é o conjunto de significados que uma mesma palavra pode apresentar. Trocando em miúdos, falando especificamente o que eu acabei de ler, a polissemia é quando uma mesma palavra tem vários significados. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo. Colocar aqui alguns exemplos de polissemia. Tá, vamos lá. Alguns exemplos de polissemia. Manga. A manga. Pode ser manga de camisa. Olha lá. Um exemplo de polissemia. Pode estar se referindo a manga da camisa. Ou Fruto da mangueira. Estão vendo aqui a manga? Então, isso é polissemia. Manga. Voltando lá a nosso modelo. Manga. Como é que eu vou definir se a palavra manga está se referindo a uma parte da camisa ou a um fruto? Para nós termos essa definição só mesmo com o contexto. E o que é o contexto? É a frase. Quando eu digo lá... Mariano molhou a manga da sua camisa nova. Vejam lá que manga aqui está se referindo a parte... Primeiro eu vou escrever a frase e depois eu coloco um modelo para ilustrar aqui. A outra foto aqui. As mangas... Já estão maduras. As mangas já estão maduras e prontas para serem consumidas. Então, quando eu falo de... As mangas estão maduras e prontas para serem consumidas, eu estou me referindo a manga no sentido de fruto da mangueira. Mariano molhou a manga da sua camisa nova. Vejam aqui as referências. Mariano molhou a manga. Está se referindo a parte... Da camisa dele. Mariano molhou a manga de sua camisa nova. E quando as mangas... Já estão maduras e prontas para serem consumidas, se referem ao fruto da mangueira. Então, é isso que é polissemia. Quando uma mesma palavra tem vários significados. E nesse caso, a palavra manga apresentou dois significados. Vou fazer novamente mais um exemplo onde a mesma palavra apresenta três significados. A palavra cabo... A palavra cabo... Aqui é a palavra cabo... Ela vai apresentar três significados. Um significado vai ser... Vai ser um posto militar. Um outro significado vai ser... Acidente geográfico. E o terceiro... Parte... Da ferramenta ou objeto. Vou fazer uma frase com cada um desse. Vejam lá. Só para vocês perceberem o que vem a ser polissemia. E sua aplicação na frase. O cabo foi afastado de sua posição por indisciplina. A outra frase... Sobre acidente geográfico. O cabo da boa esperança... Fica... No final da África. E agora... A outra frase... Agora com... O terceiro significado... Parte de ferramenta. Quebrou o cabo... Quebrou o cabo da minha... Vassoura. Viram? A mesma palavra cabo... Dependendo do contexto... E o contexto... A gente especifica nas frases... Olha lá. Ela pode ter vários significados. E nesse caso aqui tem três significados. Cabo... Como posto militar... O cabo foi afastado de sua posição por indisciplina. O cabo... Como acidente geográfico. O cabo da boa esperança... Fica no final da África. E o cabo... Como parte de um objeto de ferramenta. Nesse caso aqui... Da vassoura. O cabo da minha vassoura... Quebrou o cabo da minha vassoura. Vou mostrar para vocês aqui fotos. Então vejam aqui... Eu coloquei alguns exemplos... Para cabo... Como posto militar. É uma das patentes do... Nesse caso aqui... Do exército. Olha lá. Está se referindo... Esse cabo aqui... Está se referindo... A um posto militar. A uma posição militar. O cabo foi afastado de sua posição por indisciplina. Quando fala aqui de cabo como acidente geográfico... Veja aqui... No mapa... O cabo da boa esperança... Fica bem aqui... No final da África... Foi o que eu escrevi na frase... O cabo... Da boa esperança... Letra maiúscula... Porque é o nome próprio... Fica no final da África. E está se referindo... Esse cabo aqui... Ao acidente geográfico. E finalmente... Quebrou o cabo... Da minha vassoura. Temos aqui o cabo... Se referindo a parte de uma ferramenta... Ou de um objeto. E nesse caso... O cabo aqui... Está se referindo... A parte de um objeto. Viram? Eu citei... Esses exemplos... Tanto do cabo... Quanto da manga... Para explicar para vocês... O que é... Polissemia. Polissemia. Que nada mais é... Do que quando... Uma única palavra... Escrita do mesmo jeito... Tem... Significado diferente... E nós vamos ver... Isso daqui... Na atividade... Que é... O estudo da língua... Acompanhe comigo aqui... Polissemia... Leia a tira... De Armandinho... O personagem... Do cartunista... Alexandre Beck... Veja lá... Que vem uma voz... Lá da cozinha... Imaginemos assim... Filho... Cuidado... Provavelmente... A mãe dele... Já que ele está... Sentado à mesa... Acho que é almoçando... Ele olha para a cozinha... Esse peixe tem muitas espinhas... Ele ignora... E logo em seguida... Ele fala para ele mesmo... Só o que me faltava... Um peixe... Adolescente... Viram como... O Armandinho... Está aqui o nome dele... Olha... Ele tem problemas... De entender... Polissemia... Quando a pessoa... Tem problemas... De entender... O significado... E para que serve... A polissemia... Na língua portuguesa... Ele tem problemas... De entender... O contexto... Da palavra... Nesse caso aqui... Foi espinha... A mãe fala... Para ele ter espinha... É... Cuidado com a espinha... É claro... Que ela está se referindo... A espinha do peixe... E ele está se referindo... Aqui... A acne... Que é aquela... Popularmente... Chamado de... Aquele furúnculo... Que dá no rosto... Dos adolescentes... Então... Baseado na tirinha... A letra A... Você vai escrever... O que você vê... No primeiro... Quadrinho da tira... Está se referindo... Ao primeiro quadrinho... Descrever... O que você está vendo aqui... Eu já até dei a pista... Porque eu falei... A letra B... Por que o menino deve tomar cuidado? Copie... A explicação... Dada... No... Segundo... Quadrinho... Você vai dar a sua explicação aqui... Olhando o segundo quadrinho... E a letra C... Interprete... A postura... E a expressão facial... De Armandinho... No terceiro quadrado... Você vai interpretar... É claro... Através de... Da escrita... A expressão facial... Do Armandinho... Aqui no terceiro quadrinho... A postura... E... A expressão facial... Um exercício bom... Para vocês... Entender... Essa parte aqui... É se colocar... No lugar do Armandinho... Se de repente... Você estivesse almoçando... A mãe de vocês... Pedisse para você ter cuidado com as espinhas... Qual seria a sua postura... Qual seria a sua expressão facial... Levando em consideração... Que o Armandinho... Ele fez a confusão com a polissemia... Logo em seguida... Aqui na... Segunda questão... Vem falando... Sobre... Pelo menos... Cinco significados... Da palavra espinha... Olha lá... A palavra espinha aqui... Observe... Alguns dos significados... Que o dicionário... Costuma registrar... Para a palavra espinha... Que é a palavra... Que o Armandinho... Fez confusão... Lá na primeira questão... Então veja aqui... Populamente... Esse pop aqui... No número 1... Populamente... Na anatomia... É uma série de... Apófises da coluna vertebral... A gente chama para... Para... Para a costela... Populamente falando... Por isso que está... Populamente aqui... As pessoas falam... Para as costelas de espinha... É isso que está dizendo... No número 1... No número 2... Também popularmente... Na anatomia... A coluna vertebral... As pessoas falam... Para a coluna vertebral... De espinha... Cuidado para não bater a espinha... No número 3... Na zoologia... Nos animais... A coluna do peixe... Por exemplo... Quando nós estamos... Abrindo um peixe... A gente chama de espinha... Aquele espinhaço do peixe... Nada mais é do que... A sua coluna vertebral... Juntamente com as suas vértebras... Com as suas apófises... A gente costuma chamar de espinha também... É o significado aqui... Da número 3... A número 4... Olha aqui... Está bem específico... Aqui na número 4... Osso do esqueleto do peixe... Que comumente... Na fala popular... Nós chamamos... Para o esqueleto do peixe de espinha... É o que... A mãe do Armandinho... Chama lá na primeira tira... E... A número 5... Que é na medicina... Que foi aquilo... Em que o Armandinho se confundiu... Olha... Certa erupção da pele... Geralmente no rosto... Que é chamado de acne... Viram que... Para uma única palavra... Para uma única palavra... Espinha... Só aqui na segunda questão... Tem... Cinco significados... E isso... É polissemia... É quando... Uma única palavra... Tem vários significados... Tem a explicação... Logo a seguida aqui... O humor da tira... Está relacionado... Ao emprego de dois significados... Da palavra espinha... Letra A... Qual dos sentidos... Aqui vocês vão responder... Qual dos sentidos... Fazendo uma relação com esses significados aqui... Que foi dito na segunda questão... Letra A... Qual dos sentidos é empregado no segundo quadrinho... Você vai analisar o segundo quadrinho... E ver aqui nessa relação de 1 a 5... Qual dos sentidos foi empregado no segundo quadrinho... Letra B... Em que sentido o menino entendeu a palavra... E a letra C... Você vai relacionar a resposta que você deu... Ao item acima... Ao comentário feito por Armandinho no último quadro... Entendeu? Então você vai dar a resposta aqui... Na letra B... Você vai dar uma resposta... O sentido que o menino entendeu na palavra... E você vai relacionar a resposta que você deu... Aqui na letra B... Com um comentário feito por Armandinho lá no último quadrinho... Viram? O que você tem que fazer aqui na alternativa C... Partindo para... A próxima página... Eu já li aqui para vocês... Mas... Não custa nada repetir... O significado... O que quer dizer polissemia... De acordo com a situação em que é usada... Uma mesma palavra pode ter sentidos diferentes... Assim, polissemia... É o conjunto de significados... Que uma mesma palavra pode apresentar... Então temos a terceira questão... Associe o sentido da palavra pilha... Nós vamos estar agora abordando aqui... Outra palavra... A palavra pilha... Veja que ela aparece na letra A... B e C... Então você vai associar... Colocando dentro desses quadradinhos... Se a alternativa é A, B ou C... Veja lá... Associe o sentido da palavra pilha... Em cada frase... A seu significado... A letra A... Preciso comprar uma pilha para o relógio... Aí você vai ver... Qual o significado dela representa... Posição de objetos dispostos... Uns sobre os outros... Um monte... Sistema que transforma a energia química... Em energia elétrica... Ou... Pessoa nervosa... Agitada... Elétrica... Viram? Então vocês vão associar... Letra B... Minha irmã está uma pilha de nervos... E a letra C... O pedreiro fez uma pilha com os tijolos... Associem para colocar aqui dentro... A, B ou C... Na quarta questão... Você vai ler a conversa da Mafalda... Com o Miguelito... Personagens... Personagens... É... Muito... Conhecidos... Dos livros didáticos... A Mafalda e o Miguelito... Vejam o que diz aqui... Na conversa dos dois... Vejam a conversa aqui... Da Mafalda com o Miguelito... Ela... Fala para ele... Não é que eu queira mandar você embora... Miguelito... Mas... Estou fazendo a lição... E ele responde para ela... Tá... Eu... Fico aqui sentado... Sem incomodar... E na segunda tirinha... Ela está... Ela concentrada... Fazendo a lição... E ele sentado... Só que ele não se aguenta... E diz... Ontem... Eu ouvi no rádio... Um negócio de banco de sangue... Você sabe que existe banco de sangue? E ela... Já meio impaciente... Diz... Sabia... Sabia... Sim... Lá na quarta tirinha... Ele continua... Só queria saber... Como são... Os cheques... Desses bancos... Veja como o Miguelito... Ele está fazendo... Confusão... Com a polissemia... No penúltimo espaço... Ela já... Braba com ele... Diz... Choriços... Miguelito... Os cheques... Dos bancos de sangue... São... Choriços... E ele percebe... Que realmente... Estava incomodando... E sai pensativo... Dizendo... Nós que temos... Tatos... Percebemos... Quando estamos... Incomodando... Ainda bem que ele percebeu... Com base nessa conversa... Você vai responder... A letra A, B e C... Veja lá... Que palavra do texto... Apresenta polissemia? Letra B... Qual o sentido dessa palavra... Na notícia que Miguelito ouviu no rádio? E a letra C... Qual o sentido que Miguelito atribuiu... A essa palavra? Então... Essa é a atividade... Uma atividade bem pequena... Só que... Assim que nós... Corrigirmos essa atividade... Vejam aqui... Que... Nós iremos corrigir... Na segunda-feira... Quando nós teremos... Novamente... A aula de português... Eu irei... Passar... Uma atividade... Só sobre... Polissemia... Por isso que é importante... Que você entenda... Nessa pequena atividade... O que vem a ser a polissemia... Ok? Bom trabalho para todos vocês... Beijo... Tchau... Tchau...